Oi gente, bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal de compras de brechó e hoje nós estamos aqui nessa loja que eu amo é uma das nossas preferidas que é essa daqui, eu vou virar a câmera depois para vocês verem que é Woodstock Vibes e é uma loja onde as coisas são de melhor qualidade, o preço é maior, um pouquinho mais caro, mas a qualidade é muito boa é uma cidade chamada Franklin aqui em New Jersey, então o dia está muito bom, um pouquinho frio, mas está muito gostoso olha, não precisa nem colocar jaqueta, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? a gente sempre vem aqui, porém sempre é diferente, né, sempre tem uma novidade, uma coisa diferente RB Plaza Woodstock Vibes, olha só essa Kombi que tem aqui na entrada, é muito legal eles são bem estilo, assim, hippie, paz e amor, tudo isso e vamos começar pelas bolsas, algumas eu não conheço a marca, não sou muito familiar é umas marcas italianas, coisas que eu não conheço, então, mas eu vou mostrando para vocês o preço vou mostrando a qualidade, porque o que eu mais gosto dessa loja em si, esse brechó, é a qualidade a qualidade, a qualidade dele é muito boa e já encontramos, bolsa da Michael Kors, a qualidade excelente e o preço ainda melhor, 28 dólares outra carteira da Michael Kors, é uma, tipo uma bolsa, mas pode-se usar como uma carteira também também estava ótima veste da Patagônia, essa é uma marca que eu gosto de investir sempre, vendo muito bem então sempre que eu encontro, eu costumo comprar dela, e estava num preço muito bom e aqui eu dei uma passada para vocês verem na parte de roupa de esporte mais roupa esportiva para mulher, então encontramos bastante coisa muito legais olha essa jaqueta, que eu também não conheço, a marca para mim não é familiar mas eu achei ela, o preço muito bom muito bom mesmo, pela qualidade, pelo material, por ser uma jaqueta que realmente segura o inverno então eu vou mostrar para vocês um pouco dessa parte a loja tem bastantes opções, principalmente para academia então quem faz academia tem várias opções topzinho da Reebok, tamanho large se eu não me engano, por apenas 12 dólares e com etiqueta, novo por isso que eu gosto de vir nessas lojas porque a gente encontra muita coisa com etiqueta essa daí é da Adidas, tamanho large também novo, com etiqueta então por isso que vale a pena você investir vale a pena você ir nessas lojas por 15 dólares e eu já coloquei para revender e não me lembro agora o valor que eu coloquei mas você encontra muita coisa nova com etiqueta muito Nike, Adidas, Puma então vale a pena você ir, vale a pena você pesquisar e colocar para revender se você quer revender se você não quer revender, você pode comprar para você mesmo e você vê que são coisas novas e a maioria com etiqueta então vale muito a pena o investimento e aí encontramos também o casaco da Dana Karam por apenas 28 dólares eu já estava há algum tempo procurando e esse casaco está na Mace por mais de 100 então já aproveitei para comprar para mim, né e olha isso é um sapato bolsa da Aldo olha que gracinha todo brilhoso todo fashion eu achei a coisa mais fofa do mundo e eu acho que estava por 12 dólares eu vou mostrar o preço para vocês e eu trouxe ele para vender porque eu vi que ele é vendido por mais ou menos 30 a 40 dólares então eu achei que valia a pena e eu aproveitei para ficar com ele olha só, 12 dólares e olha que lindo essa área é uma área mais no fundo da loja é onde eles colocam mais coisas vintage tem umas coisas diferentes umas camisas diferentes sapatos diferentes é muito interessante de você ir e pesquisar tem umas saias bem hippie porque a loja tem um estilo bem hippie mas é muito legal olha só, cada coisa linda que a gente encontrou essa é uma jaqueta da Forever 21 eu não vendo Forever 21 mas para quem gosta, curte essa estava bem fashion, bem bonitinha e o valor também é muito bom olha essa jaqueta também da Forever 21 por 17 dólares olha que linda que ela estava não vendo mais para uso para quem gosta, ela estava lindíssima essa jaqueta bem fashion, bem jovial bem linda mesmo eu gostei dela não compraria para vender mas compraria para uso pessoal eu compraria porque estava bem bonita e para quem gosta de camisa quadriculada olha só, outra Forever 21 por 15 dólares é uma jaqueta também jaqueta de couro não, ela não é couro ela é tipo um... não é exatamente couro eu não vou saber falar qual é o material dela eu não lembro agora mas eu comprei para mim para uso também pessoal eu achei ela maravilhosa essa é a da Free People e eu encontrei duas dela duas jaquetas iguais por 25 e eu trouxe as duas para revender porque eu vi que ela vale mais ou menos uns 100 dólares então eu trouxe as duas e olha só já no finalzinho quase já indo embora nós encontramos essa bolsa que também é da Aldo ela é uma bolsa de futebol player olha só que gracinha 10 dólares e eu comprei ela também para revender por causa do preço e olha só que linda que ela estava então foi isso gente o vídeo de hoje as nossas comprinhas nós mostramos algumas coisas algumas coisas que compramos e... não deu para mostrar tudo porque é muita coisa para mostrar para tirar foto e eu vou pesquisando na hora o valor de cada coisa também então é muita coisa de repente assim mas esse foi o vídeo de hoje vem Helena fala tchau gente espero que vocês tenham gostado aproveita se inscrevam no canal deixa o seu joinha tá bom e... e é isso e eu vou mostrar para vocês aqui porque quando nós chegamos de uma árvore de natal montada vou mostrar para vocês onde ela está agora olha aqui a árvore de natal desmontada quando nós chegamos ela estava montada ela está desmontada e aqui está a nossa compra de hoje espero que nós venhamos a vender tudo menos o casaco porque o casaco eu comprei para mim e é isso gente aqui está a loja estamos sentados aqui esperando dá tchau Helena agora você ri né agora você ri né porque viu papai dá tchau 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 tchau